Airlines agora vim voo São Paulo, Los Angeles, direto, todos os dias, a partir de 18 de dezembro. Saiba mais sobre nossas ofertas. Acesse a.com ou consulte um agente de viagens e faça já suas reservas. 8h57. A política como ela é. Com o Kimi de Alencar. Que horas são agora, Kimi de Alencar? 8h57, como falou o Thiago Barbosa. Combinadíssimo, então, muito obrigado. Você virou craque nisso, viu? Apesar desse negócio muito, eu falei que o ano que vem, se eu for convidado de novo, eu vou querer dar a previsão do tempo agora. Ah, a previsão do tempo é mais complicado. Tá cheio de ouvintes que escrevendo pra cá, querendo, eu quero ouvir o Kennedy na hora. O Kennedy vai lançar um relógio com a voz dele, coisas que sentimos tão chegando, chegando por aqui hoje. Olha a ideia, hein, olha aí. O pessoal não é bobo, não. O pessoal tá sempre atento ao que tá acontecendo aí. Conta pra nós aqui, vamos falar de política. Ontem ainda, durante a apresentação aqui do CB de Brasil, nós trouxemos a informação da decisão do ex-governador José Serra, que decidiu ficar no PSTB, né? Exatamente, meu turno, fortalece aí com essa decisão a candidatura do Aécio. E aí